Tamo de volta com o quadro! Como é que é esse quadro, meu amigo? Incrível! Incrível! Fale alto porque é pra câmera pegar você! Esse microfone, já arrumaram o microfone? Incrível! Incrível! É o quadro mais arretado do país. Tá com sede, pai? Tá com sede? O convidado hoje pediu Jack Hannes! Olha! Que não dá porra nenhuma pra nós! No primeiro eu bebi foi acetona! Ave Maria! De acetona a Jack Hannes! Abre o bico! Abre o bico! Au au! É muito melhor que acetona! É melhor que acetona! Nós temos aqui ele, o psicopata da caixa! Sem dúvidas! Abre! E nós vamos conversar com o cara, o primeiro policial! De novo! Polícia, que é a turma que você gosta! É! É! Num caso que não! Foi o Jack Negócio ali! Então, nós vamos conversar com o policial! Primeiro policial comediante do país! Ele que vem falar da união das polícias! Que sabe que as polícias se uniam, né? Sempre foram! Não! Nem tanto! Igual a polícia de Goiás com vocês! Tiago Raiz! Prazer! Tá armado? Sempre! Se sente, então! Irma! Seja bem-vindo, senhor Tiago! Seja bem-vindo! Se senhor! E não senhor! Tiago Raiz, o primeiro comediante stand-up do país! Então aí! Rimou, né? Tiago Raiz, o primeiro comediante stand-up do país! Você inventou isso agora! Primeiro policial! Inicial! Stand-up raiz do país! Não, você bagunçou! Foi tudo! Enfim, pô! Não! Ele não quis direção! Não quis não, né? Foi não, foi não! Eu tô com o meu advogado dentro da caixa! Não! Preso 18 vezes por formação de quadrilha! Nunca! Jamais! E corrupção de traficantes! Ele conseguiu corromper traficantes! Pode puxar o CPF? Não, papaguinha! Não, você calma! Deixa eu fechar a caixa pra ele! Você não vai se complicar só! Muitos policiais aqui! O nome do quadrilha da nossa história? O Thiago, a gente tá pedindo pra tomar Jack Honey! Hum! Olha! É! Pia, pai! Policial em nossa mão passou bem, né, pai? É toda vida! Você viu, né? É só isso aí! Aqui é garrafa pra beber! Só vou botar aqui no canto pra não atrapalhar a câmera! Aí deu valor! Aí deu valor! Aqui, ó! Isso! Aí, ó! Isso! Vou alimentar meu amiguinho aqui! Tá alimentando o rino! Tá alimentando o rino! Então, Thiago, quanto tempo de comédia? Comédia eu tenho dois anos e meio! Por que você viu sair da polícia? Você tá na polícia ainda? Não, sai não! Sai na polícia! Não tô na polícia! E por que você assistiu fazer comédia? Xandar! Rapaz! Precisando ganhar dinheiro, né? Ele tá falando que a polícia não dá dinheiro, pará! Não, mano! Rapaz, não! Eu mesmo não queria um serviço desse, não! Pra tá levando tiro! Então, ela somente sai, não! Vai sofrer! O que é que mais dá dinheiro? O traficante ou a polícia? O traficante! É, sei lá! Não, pera! Não, pera! Fale! Mas o senhor não é polícia, seu Thiago? Sou polícia! Não quero brincar nadinho aqui, não! Fale! Mas o senhor sabe que dá mais, então! Eu vou fechar a porta! Enfim! Você vai complicar a polícia! Fiz uma pergunta, papai! As suas perguntas estão sendo incômodas! Desculpa! Quando nós prende o espião! O carro dos caras é melhor que os nossos! A casa dos caras é melhor que os nossos! A mulher dos caras é melhor que as nossas! Então, dá mais dinheiro! Dá mais dinheiro! Realmente! Tá rolando uma mágoa aqui! Tá rolando uma mágoa! Qual carro que é a polícia de Goiás, Ana? A viatura! A viatura! A viatura lá é Renault Duster! E o bandido? Na fuga! É... Evoke! E Corolla! Compensa mais roubar! Você tá incentivando o povo! Rob não! Show aí! Mas! O IPVA da Duster é mais barato! É! Também né, Renault! Enfim! Enfim! A gente veio falar da união! Eu queria entender essa união da polícia de Goiás! Se unir pra quê? Por quê? Em prol de quê? Tiago! Não! Polícia de Goiás! Polícia é unido! Não! Mexe com polícia não! Polícia é unido! Mas não é só lá não! É não? Polícia é unido! O problema com polícia não é só unido! O que tem de problema? Qualquer um! Você é acumulado é médico! Qualquer um! O polícia não de Goiás! O Brasil todo! Brasil todo! Brasil todo! Se você pensar que muitas vezes o polícia tem aquele colega de viatura! Hum! É 15 anos trabalhando junto! Troca a cu! 5 milhões! Vixe! Nossa senhora! Se precisar! Aquela entrevista, a conversa tem que ir pro lado! Não, mas é... Se eu andar 15 anos com o cabra no carro! Eu tô 15 anos com o cabra no carro! Todo dia! Eu vou querer comer o pudel! Não, rapaz! O cabra tava falando lá no comentário que o senhor tinha me comido! Comer o pranco! E aí? Não! Não! Se o cabra chegar de manhã! Falar! Moço! Tem uma semana que manhã não me dá! O polícia até o companheiro quer falar que é um bloquete! Moço! Nós somos unidos! Ei! Parar! Ah! É ele que tá falando! Nós somos unidos! Unido! Tem coisa que nós fala com os polícia! O polícia é ele, viu? Não! Essa parada aqui! É! Pera aí! Oxê! Oi! Não! Essa parada rola lá em Goiás! É em Goiás! E é ele que tá falando em Goiás! Mas o pará que combinou comigo! Não é isso que você falou aqui, polícia! Não! O gesto do menino fascinado! Ele fez uma passagem! Meu Deus! Ele tem inúmeras... Você não cumpre com o meu menino, não? Não, mas foi ele que combinou comigo! Deixe meu menino aqui! Eu vou embora! Você vai ficar! O pará tava ali, fala isso! Não sei quando eu falar isso! Fiz a naviatura, continue! Tá ficando interessante! Eu começando a gostar dessa... Porque eu tenho... Né, papai? Eu tenho o outro lado! Agora vai dar mais! Não, mas que outro lado? Da polícia? Não, na parte do outro... Não, ele gosta de viado! Então, mas o que o polícia botou pra você fazer aqui? Não, porque o senhor quer saber lá como é que funciona! Porque o senhor disse que tá andando ali de um lado ao outro... Quanto tempo você tem de polícia? Não, eu tenho nove anos e meio... Então, com 15... Tem chupeta que só planta... Com 15 e com 5 metros! Nada disso! Como é que faz pra subir de carro na polícia? Não, chupeta pra subir de carro não, mas pra tá onde eu tô trabalhando hoje... O senhor fez? Ou isso aí vocês vão cortar isso aí, senhor? Não vai cortar, não? Aqui vai ir na íntegra! Que cojão feio? Vixe! Olha aqui, olha! Isso aí! Boquinha de braço! Feimeza, senhor Feimeza! Não, não... Vota na união das polícias! Sim! Nós somos unidos! Nós somos unidos! Muitas vezes... Uma conversa com os polícias na viatura... Coisa que não conversa nem com a mãe... Por exemplo? Nem com a mulher em casa... Não, vou falar o que aconteceu comigo! Comigo! Não vai acontecer comigo mesmo! E vou falar nomes! Beba, beba, beba! Vire! Eu quero beber! Você também! Eu quero beber! Esta! Esta daqui tá uma baca! Polícia de Goiás! Oxi, isso é um fresco do branco! Calma! Desculpa, papai! Eu sou eu! Eu sempre chamo de policial de preso... Aí vão lá... Aí vão dar tiro em mim, achando que eu sou o caba na casa! Não! Você é o da casa! Olha a cara que eu tô me parecendo! Beba! Quer ver também, Caixa? Desse... Desse negócio aqui... Desse negócio... Ele vai entregar o policial e os nomes agora! Bota em maio! Para Brasil! Você tá a te decidir... Para lá fazer uma pipoca! Faça um miojo... Bota cachaça que eu vou ter que ficar... Eu vou ter que ficar doidão! Bota o maio! Fala! 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 Não, não! Mas é que nós somos unidos... Ceará! Nós somos unidos... E você não conversa coisa com a colega de viatura, não conversa nem em casa. Eu, um dia que eu cheguei em casa, fui tomar um banho, eu vi que tinha uma verruguinha na cabeça do... Da chapeleta? Da chapeleta. Na tua? Na tua. Uau! Já teve, né? Foi! Sofreu, sofreu! Tinha uma verruguinha, tinha a verruguinha. Tinha? Tinha, tinha a verruguinha. Pegou a onde? No vento. Não, 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 não. No vento, no vento. Quando bate o vento forte, você pega a verruga no pau. Eu já peguei essa miséria, eles fazendo chupetada na viatura. Não, 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 não. Não sei respeitado. Eu peguei no verbo. Já teve a verruga no pau? Eu tive tanta coisa na pomba. Eu tive tanta coisa na pomba. A mulher dele tá assistindo. Ô, você não foi aí, Stephanie, não é o namorado, meu irmão. Isso é passado, essa parada. A mulher dele, a mulher do polícia tá ali. Ela tá querendo saber. Mas a gente teve mesmo. Vai fazer o quê? Mas rapaz, tá curado. Eu tô curado. Deu a verruguinha lá na cabeça do menino. Do da miséria. Foi. E eu fiquei na dúvida. Falei, vou no médico? Não. Não. Vou. Vou almoçar pra mulher? Não. Se fosse mostrar pro caba na viatura. Falei, vou almoçar pro Almeida. Almeida. Ele vai queimar o Almeida agora? Vou almoçar pro Almeida. Mas como é que o caba mostra a pomba pro caba, mãe? Isso não almoça pra mulher, meu irmão? Ele podia ir no médico. Amigo, vou falar com você agora não. Ele podia ir no médico. Ele podia ir no dermatologista. Ele resolveu mostrar a verruga pra quem? Pra quem passou pra ele. Quem passou foi o Almeida, não foi? Não sei. Foi? Não foi a mesma? Não sei. Ele sabe, papai. Ele sabe. Ele sabe. Ele não sabe. Que caba fresco dá pra você. Não, mas é. O negócio... A minha e a fia. A minha e a fia. A fia tá aí. Sabida que sou o caba. Não, mas é que... E aí? Você mostrou o Almeida? Falei, não. O caba é sargento. Sargento entende de tudo. Deve entender de rolo também. Só lá em Goiás, meu filho. Não, sargento. Aqui também não entende, não? Não, mas eu não quero mexer com o Dato, não. Opa! Bora aqui! Aqui a polícia é de... Não, sargento. Eu sou o caba. Sargento é assim. Então, sargento tem que entender de tudo. Se entende de tudo, entende de tudo. Se entende de tudo, entende de tudo. Você vai se fuder. Eu não tenho nem ideia. Porque ele falou que só de cara não é mais assim. Eu falo, não. Vou mostrar pra ele. Vou mostrar pra mulher, não. Vou mostrar pra Almeida. Pinha pai. Almeida. Almeida. Vamos trabalhar de manhã. Olha, logo sim. Caba, eu nem tomou café da manhã. Tem que ver uma verruga na... Na regra de fuder. Mas você arrumou em saúde, menino. Você arrumou. No vento. No vento. A mulher dele tá aqui, mano. Eu não sei. Eu acho que foi essas águas que vem da... Do tratamento. Água que vem com cloro só. Cloro. Cloro, coça. Cloro mesmo. Cloro dá, você coça. Uma vez nasceu três na cabeça do meu saco. Tá vendo aí que funciona? É o cloro. Mas eu tomei café. São os cloros filhos. Cloros filhos. É a sabedoria aqui. Não, mano. Isso acontece. Olha só. A merda que nós caga... Você não sabe disso. Eu vou ensinar agora. A merda que nós caga... 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 Ela vai pra Sanepar, que é a empresa que trata. Seca a gordura dos caras. Aquela água não é perdida. Ela vai pro cano de tratamento que trata aquela água mais de duzentas vezes. E ela volta pra nós beber. Volta a mesma água. Esse caba tava com um negócio que os caba lá na viatura furando os caras. Ele tava furando os caras. Gostou qual o brilho aí? Não, não. Eu sei que... Eu sei até o meu limite que caba tem que saber. Sargento tem que saber a mais. Então sargento... Sargento é entendido. Sargento tem que entender quem tem de rola também. Sargento também. Então mostra qual o meio do caba saber. Quem tem de rola é o sargento do Goiás. Não é o daqui. Daqui também. Tinha uns aqui hoje... Ele tá dizendo. Ele tá dizendo. Tinha dois aqui hoje. Tirou foto comigo. Que perguntou. Falou. Tiago, Saró e Virruga. Tava aqui hoje. Tá rola. Não conta logo o fã que tu fizesse com essa missão. Não, e eu falei. Eu perguntei o Saró. Falei. Cara, eu vou mostrar pro Ceará. Acho que o Ceará sabe. Eu não sei não. Não precisa não. Guarda essa missão lá. E a Almeida de chugueca e a Virruga. Quando eu mostrei pro Almeida. Eu tomei café primeiro. Sim. Falou Almeida de chugueca. Não de manhã. Jamais sei. Tomou café. Falei. Tomou café? Tá calmo? Não gosto pra falar com você. Me ajuda. Tô com uma Virruga. Falei um monte. Foi aqui. Aí eu mostrei. Teu bichãozão. Aí ele olhou. Olhou de pertinho. De pertinho. Soprou. Passou o dedo. Passou não. Taca a miséria não. Taca a desgasta não. Pera. Ei. A de Goiás. Não, mas nós somos unidos. O negócio é a união. É mesmo. É a união. Eu vou perder pelo comércio. Eu sou amigo dos polinos. Nós é unido. Aí passou o dedo. Falou. Tiago. Não sei o que é isso não. Vou chamar o subtenente. Do sargento foi do senhor. Esse povo tá travado. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Em vez de prender os ladrão. Em vez de prender os políticos que roubam. Estão vendo derruba do pau dos outros, rapaz. E os cabos apintando o diabo na rua. Rapaz. O subtenente. O subtenente veio e oiou. Ele falou assim. O oiou também. Passou o dedo também. Na cabeça da tua rola. Foi o chato. Isso é uma situação desse caso. E subtenente não... Ele não achou sem resolver não. Essa desgraça aqui é mentira, pô. Não, não pode ser. Não, eu não vou ficar aqui não. Como é que pode ser, meu amigo? Depois eu não consigo dormir. Eu escuto uma gordinha. Depois eu não sei se eu tô vivo ou se eu tô morto. Quando a polícia te acordar, você fala. Você tem derruba na rua? Eu não tô com a miséria no meu cor, não. Por isso que os caras falam. Não, subtenente. Se o cara fizer uma pergunta dessa, você vai tomar tanto pau na cabeça... Vai não! O cara aqui para numa blitz. Vai não, confia. Pode perguntar. Eu posso perguntar pra qualquer polícia? Se tem verruga na cabeça da rola? Pra que conversa merda do cara essa aqui? Esse cara tá difassado, sabe que nem é polícia não. Ele é difassado, papai. Esse cara tá infiltrado aqui, papai. Pega o CPF dele, papai. O cara tá dizendo que o subtenente passou o dedo na cabeça da porra. Vou te falar, papai. Pode perguntar e pode mostrar. Olha, meu irmão, depois... Subtenente passou o dedo. Cheirou. Cheirou. Cheirou na praça. E falou o seguinte... Eu sou subtenente. Eu vou resolver. Eu não sei. Mas eu vou mandar a foto pro tenente. Da... Chapeleiro é tua? Mandou a foto. Da... Não! Vou terminar. Corta pra terminar. Obrigado. Termina, papai. Se eu quero sair pra ver essa foto, vai parar. Tirou a foto... Tirou a foto e falou... Subtenente. Vou mandar pro tenente que o tenente entende. E tava bom. Mandou o tenente. Mandou o tenente. Rapidão, o tenente olhou. Daqui a pouco o batalhão todo e olhando pra cabeça da tua pomba. Olhou no WhatsApp e o tenente respondeu. Não, nós somos... Polícia é unida. Polícia é unida. Polícia é unida. Polícia é unida. É uma particularidade que ele trouxe muito pesada, papai. Mas que golão. Que golão bonita, papai. Amigo, eu prendi uma história inédita. Nós somos unidos. O que que já falou? O cara veio aqui de polícia falando isso aqui. O caraca veio aqui. Ai, porque prendendo um sorteio. Agora, essa intimidade policial remédia... Eu to admirado. Eu já entendo. Não, mas somos unidos. Isso é assim mesmo? A promédia não é assim. Jamais, jamais. Isso aqui vai dar merda, papai. Não vai pra ele. Mandamos uma foto. O tenente respondeu na hora. Na hora que ele viu. Nós estamos com a somunida. Na hora ele olhou e respondeu. Sim. Na mesma vez. Olhou e respondeu. Falou, eu não sei não. E nesse ladrão pintando o diabo na roupa, papai. Ele falou, eu não sei o que que é não. Mas tem um capitão aqui que entende. Eu queria beber, papai. Mandaram pro capitão. Mentira, papai. Eu conheço o capitão daqui. Não, papai. É o de Goiás. Eu trabalho pra pessoas aqui, papai. É o de Goiás. Você não se meda. Mandou o capitão. Peraí. Eu só quero recapitular as histórias. Vamos ver se é verdade ou não. É muita gente envolvida, papai. Uma verruga da rola. E nós já envolvemos. Nós não. Ele, papai. Você tá comigo. Nós envolvemos. Eu tô oposto de você. Mas não faz isso. Eu não tô com você. Não, deixa ele destacar. Então, Almeida. Não. Destaque nadinha, não. Corta essa miséria. Sargento Almeida. Almeida. Mandaram pro capitão. Mandou pro tenente. Tenente. Aí mandou pro... Falou, não sei, mas vou mandar pro capitão. Da polícia. Da polícia. Nacional do Brasil de Goiás. De Goiás. Militar. Militar. Não. Nós somos unidos. Unidos. Nós não deixa ninguém nada sem resolver. Quando não tem um problema. Se você mexer com o polícia, ele vai... Vai, ele vai. É cacete. É cacete. Não, mas lá. Quando você mexe com a polícia lá... Aqui não tem nada disso, não. A polícia pode até não gostar de você. Do outro. Mas não resolve. Ele resolve. Muito ligeiro. Resolve. Mandou a foto da verruga do Choquito. Pro capitão. Capitão. Capitão do povo. Capitão. Não, peraí. Rapidão. Ei, o capitão respondeu na hora. Que musga. Dá miséria mesmo. Que tá um problema depois. Capitão de choqueiro. Teu capitão de choqueiro. Teu capitão disso. Me louco. Eu tô orgulhoso. Não, na hora. Capitão deu uma parra pra descobrir. Capitão não. E viatário do povo. Tem muita coisa pra descobrir. Ah, é. Capitão é capitão, né? Por isso que ele é capitão. Por isso que ele é capitão. Sou marinheiro. Sou capitã. Sou capitã. Sou capitã. O sonho tá incrível, papai. Na berruga. Na cabeça da pôr. Na berruga. Eu não sou marinheiro. Eu sou capitã. Ih, essa desgraça. Essa verruga tua já está com o quê? Dime. Cara, não. Esse caba tá sem moral não, papai. Vamos descontrolar. Fecha essa casa. Foi com a água do cloro. Minha mulher tá ali olhando. Minha mulher tá ali olhando. Que a pessoa não faz pra manter uma miséria no casamento, rapaz. Mas tá falando capitão. É capitão. Tá pesado. Capitão. O capitão disse? Não, demora a responder. Foca pro capitão demora a responder. Tem muita... Nesse tempo vocês ficaram fazendo o quê? Tu lá com a pomba pra fora? Os cabos por ali? Não, esperando. E tu lá com a pomba pra fora? O pessoal tentou queimar com o cigarro. Fez um negócio. Toda desgraça. Eu queimei, já acabei da pomba com o negócio de doutor. Mas eu fiquei curado, papai. Então eu peguei. Você não é da polícia. Mas eu peguei doença também. Não, deixa claro que o capitão demora a resposta. O capitão também tem coisa pra fazer. Aí demorou. O capitão vai ficar olhando foto de rola na hora. Demorou. Demorou. Eu achei que ele não ia nem responder. E aí? Demorou, mas ele respondeu. Ué? Ficou o tenente? Nunca vi isso não. Mas tem um pessoal aqui do grupo da saúde que eu vou jogar no grupo aqui. Taca a mesa. Isso virou novela das oito, mano. Já, mano. Isso tá virando novela das oito, mano. Isso tá virando novela das oito, mano. Isso faz quanto tempo que esse caba... Vai? Quanto tempo você pegou essa doença, rapaz? Lógico que essa já foi pra NASA. Faz muito tempo? Não sei, mano. Ele deve estar passando pra nós agora por debaixo da mesa. Pô, papai. Tem que tomar cuidado com o que o senhor chama. Não, mas nisso era umas onze e meia da manhã. Tinha duas ocorrências pra responder, mas eu tinha que resolver o papai. Pra quê? Não, pra que eu resolver? Não, não. Eu tinha que resolver o papai da rola. Que coisa, porra? Não, não, não. O que eu quero é a sua rola bem. É, justamente. O Brasil, o trabalho, o dano pra... Pô, velho. Vem cá essa porra desse bicho aqui é a polícia mesmo? Quem é que... Eu acredito nos convidados aqui. Eu sou a polícia. Você, papai. É bonzinho demais. Isso aqui é só polícia. Não, isso aqui é mentira, papai. Vamos ver. Eu quero ver se essa desgaste a polícia depois de terminar. Termina, amiga. Termina. Não teve uma hora que passou o correspondente. O carro foi roubado pro celular. Roubado o celular dele. O papão falou assim. Você tá com a berruga na rola? Ele falou, tá não. Então espera que não tá com problema maior pra resolver. Isso, olha. Polícia é a prioridade. Vai atrás de um celular Motorola ou vai atrás de resolver a berruga da pica do rapazão? Aqui tá a prioridade. Eu não tô vivendo isso aqui, não. Você tá vivendo. Eu não tô vivendo, não. Eu não tô vivendo, não. Eu vou aqui tomar mais uma. Eu só quero ver o... Eu não quero beber mais, não. Porque eu tô achando que eu tô muito louco. Eu não vou beber mais, não. Pra mim não precisa, não. Não é mais... Tá com a tua carteira da polícia aí, doutor? Tô. Quer dizer, bota aqui pra gente vir. Joga aí na mesa. Joga aí. Será que ela é polícia mesmo? Não, isso é mentira. Vocês querem a carteira ou a revólver? Bota as duas desgraças aí. Não, só a carteira. Eu posso dar um tiro, papai. Hoje não. O revólver Instagram derruba. Eu poderia atirar com a arma dele, papai? Poderia. Nele. Porque é muito contente. Não mostra a foto. E ele tá com uma derrigida na carteira, papai. Talvez seis. Vocês sabem ler? Eu sei. Diabo. 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 Essa desgraça. Na república. Aqui em cima. Deixa eu ver a dada, papai. Deixa. A dada atrás, papai. A dada atrás. Mas, Bia, que infeliz do meio do mundo, papai. Essa desgraça é polícia mesmo. Olha aqui, ó. Polícia Militar de Goiás aqui, prestei um carinho. Válido como um porco de arma. Ele tá armado. Ele tá armadíssimo. Ele tá armadíssimo. Ele tá armadíssimo. Você fica duvidando dos meus convidados, mas... Tchau. Quatro. Eu sempre respeitei. Você viu o mal que você tá causando? Você tá duvidando que tinha um derrubo na rola? Não! Você acalma! Vocês querem ver? Você quer ver? Peça desculpa. É porque eu não conheço muito os estados do país. Sabe, papai? Eu não conheço. Calma. O Galvins que levou. Não, mas aí... Ele tá armado. Calma. Aí ele falou. Não. Eu vou pôr aqui no grupo do pessoal da saúde. E... Enfermeiro, médico e tudo. Tudo. Pra ver. Pra resolver. E aquela coceira... Ele tava coçando e tava... Tava. E eu não sabia se passava colírio ou... Isso é um caba muito cebola, meu irmão. Meu irmão. Rapaz, agora eu acredito aí mesmo que essa desgraça é polícia. Não, né? A identidade mostrou tudo. Não, mas aí, aí, aí. Resolveu. Uma identidade de fé. Quando ele botou no grupo do pessoal da saúde... Passou uma hora, tava no site da Polícia Militar de Goiás. A tua pomba. A foto da rola. A pomba caberruba perguntando quem era. E a explicação. Policiais militares tomem cuidado com tal e verruga... Não sei. No site da polícia. Goiás fica pra colado daquilo porque eu só conheço Curitiba. Eu tô aqui morando muito tempo. Eu conheço só Curitiba. Na minha vida eu não conheço nada. Goiás é pra colar. Não, mas teve um negócio aqui. Isso é aqui no Brasil. É Brasil, sim, que eu também não tava com a mesa. Goiás é Brasil. Fica perto de quem essa desgaste? Goiânia. Do lado de Goiânia. Caldas Nova. Nunca teve água quente. Mas aqui tem aquele negócio bonito. Eu acho que ele pegou a doença de Caldas Nova. Não! Vai afetar o turismo. Pegou lá, não. Essa miséria pegou fazendo chupeta. Desculpa, papai. Ele não trabalha na fábrica de plástico? Não, é por isso, meu amigo. Eu fico coisando. Não, mas aí... Cada vez do que o povo mexe na água lá, não dá isso não. Não, deixa de conversa aí. Não dá nada disso não. Lá é água quente. Lá é água quente. Não, mas aí foi bonito. Resolveu isso. Resolveu? O único problema foi quando passou umas duas semanas e um soldado apareceu com um conselho no cu. Aí o povo falou, não, vamos parar com isso. Vamos parar? Eu comecei aqui com... É mentira, pô. Não, eu quero saber onde é Goiás. Peraí, bota o mapa. Não tem um telefone. Eu quero ver onde é Goiás. Rapaz, que lugar esses filhos... Não é lugar não. É a pessoa. Existem pessoas e lugares. Eu venho queimar Curitiba falar que é coisa não sei o quê. É a pessoa. Se ele for pro Ceará, ele vai ser foda também no Ceará. Não, mas... Não tem! Isso é divisão de gente. Não, eu não tenho nada contra esse negócio de homem com homem. Não tem. Vocês vão ver. Entendeu? Vocês vão ver. Eu, minha primeira relação sexual foi de civilismo, papai. Porque você também era menino. Mas eu... Os meninos, as coisas são perdoadas entre meninos. Esse filho ainda fazendo isso na hora do civilismo, papai. É aquele filho do velho. Ele não teve infância. Não tem nada a ver, não. Não tem nada... Polícia de Curitiba... Como é, papai? Teve aqui e tirou foto comigo. Exato. Vem as fotos desde amanhã. Aonde? Aqui? É aqui. Com o negócio de rola? Eu não quero me complicar com a polícia. Eu conversei aqui com o Thiago Raiz. Estamos juntos. Primeiro e talvez último policial a fazer stand-up comedy. Solto. Solto. Até amanhã. Até depois de você publicar isso aqui. Eu ainda estou... Não sei como é que eu vou estar. Ele não saca desgraça no couro dele. Esse menino está tomado pelo cão. Rapai, como é que você conta uma coisa tão gostosa dessa que vocês estão fazendo na polícia? União. 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 Nós somos unidos. Instagram. Arroba o Thiago Raiz. Thiago com T.I. Sem o H. Por isso que é Raiz. É Thiago sem o H. Thiago Raiz. Agora nossa caixa tem um Instagram agora. Olha! Passa o Instagram lá. Vai caixa de mundo dentro. A minha... Meu estragão é... É o Emerson Pará. Porque eu não sei bonito o negócio de... É arroba o Emerson Pará. Um W. O Emerson Pará. Um W. W-E-M-E-S-O-N. Uau, uau. Para. Faltou dentro aí. O Chito. Não, é o Emerson sem L. Eu vou marcar ele. Ele vai! Eu tô apresando uma certa dose. Beleza. Fica bem. Obrigado.